Nós vamos voltar ao vivo com a Gorete Santos, eu pedi para que a Gorete mostrasse para a gente como é que está a entrada no centro de Teresina, na rua Areolino de Abreu, que é a descida principal dos ônibus para o centro da cidade. Gorete, há já um indício de paralisação dos ônibus? Exatamente, Nath. No momento que a gente se deslocava para cá, a movimentação dos ônibus começou aqui na Areolino de Abreu. Você observa aí, esse é um transporte alternativo, que a gente observa então que já houve uma estratégia para tentar minimizar os efeitos dessa paralisação. Há dois transportes alternativos aqui, bem próximo à Praça da Bandeira, que é o terminal de ônibus, mas a paralisação do transporte regular, ela já foi iniciada. Nesse momento, eles organizam os ônibus ao longo da Avenida Areolino de Abreu, estão começando a concentrar os ônibus na faixa da direita, para poder liberar o trânsito na outra faixa da esquerda, para os veículos de passeio, para o transporte alternativo também. A gente vai tentar andar um pouco mais para ver como é que está ali na frente. A gente está na Areolino de Abreu, no sentido Praça da Bandeira. Liberaram neste momento, Nátia, os ônibus, então foi uma paralisação só de alguns minutos, acredito que cerca de 5 a 10 minutos. Liberaram o tráfego novamente, mas como a gente havia anunciado anteriormente, essas paralisações, elas devem ocorrer ao longo de todo o dia de hoje. A previsão da primeira paralisação era exatamente entre 7 e 7 e meia da manhã, trânsito liberado neste momento, mas a previsão é sim de que haja uma grande movimentação, bloqueio das ruas ao longo de toda a sexta-feira. A gente volta a qualquer momento com mais informações. A gente vê inclusive nesse ônibus aí, olha, alguns integrantes, acho que essa bandeira é do MST, alguns integrantes que vão chegando com certeza para essa mobilização, já que são sindicatos ligados à oposição, ligados à esquerda, que estão também concentrando esses manifestantes. Imagens do centro de Teresina, por enquanto a movimentação tranquila, mas os ônibus daqui a pouco vão parar e vão aderir a esse movimento, pelo menos até meio-dia, uma hora da tarde, essa é a informação oficial do sindicato. Ontem nós tentamos contato também com o S-Trans, para saber se ia haver alguma operação de orientação no trânsito, mas fomos informados de que não havia nenhuma previsão nesse sentido. Vamos voltar a Picos com o Clebson Lustosa, que também está acompanhando a movimentação lá na entrada da cidade. Clebson. Olá, Nádia, novamente, bom dia para você, bom dia a todos. Já a todo momento, aqui por trás do Sávio Magalhães, tem carros parando, trazendo manifestantes aqui para essa concentração da greve geral aqui em Picos. Acabamos de ser informados que, além desse ponto de concentração aqui do MST, dos Movimentos Sem Terra, e de alguns estudantes das universidades públicas, Universidade Estadual do Piauí e Universidade Federal do Piauí, nesse momento também fomos informados que existe outro ponto de concentração de manifestantes aqui em Picos. O ponto que eles estão localizados é aqui ao lado, do outro lado da BR-316, e naquele ponto, Nádia, eu vou ver se o Sávio consegue mostrar para a gente, ali, naquele prédio amarelo, é o Fórum da Cidade. Ali em frente, nós acabamos de receber a informação que existem os professores e técnicos da Universidade Federal do Piauí e professores também da Rede Estadual e do Instituto Federal do Piauí. Esses professores e técnicos e servidores estão concentrados lá. Daqui a pouco, segundo a organização do movimento grevista, esses manifestantes aqui do MST vão sair em caminhada para lá, para aquele ponto onde estão os professores, e juntos vão seguir em caminhada pela Avenida Getúlio Vargas. Como eu falei, o movimento de greve aqui em Picos, a greve geral, ela acontece, ela é marcada por uma grande caminhada que vai acontecer pelas principais ruas do centro da cidade. Como eu falei agora há pouco, ela vai seguir pela Avenida Getúlio Vargas, vai passar pelas principais ruas do centro da cidade, e vai acontecer um abraço simbólico em frente ao INSS, contra essa reforma da Previdência e a terceirização. Nádia, são essas as informações aqui de Picos.